Ser pai ou mãe é o trabalho mais importante do mundo. Por isso, eu junto-o à Unicef para deixar uma mensagem para si, papá, e para si, mamã. É crucial aproveitar os primeiros três anos de vida dos seus filhos para dar os alimentos adequados e dedicar tempo de qualidade com eles. Está provado cientificamente que tudo isto contribui para o desenvolvimento da criança nas fases seguintes da vida. Lembre-se que tanto a mãe quanto o pai contribuem para o desenvolvimento rápido e saudável do bebê. O futuro da Angola depende do presente das nossas crianças. Unicef. Para cada criança, todos os direitos.